Abre a porta, acenda a luz, acorde pra acordar Todo dia a sensação, o mundo vai acabar Hoje não tenho tempo e nem você também Pra onde eu vou correndo, nem eu mesmo sei Oh, 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 oh Abre a porta, aumenta o som Oh, 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 oh Me me licença, toizar a comunicação Oh, 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 oh Pra onde correm, pra onde vão, pra acordar eu e você Dias de rotina, sem dormir e sem pensar, está todo Insatisfação, tentei fugir, mas por mim estava ali E a minha sombra apogando o creio Abra a porta e aumenta o sol Oh 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 oh, bebidas sessentas querem comunicação Pra onde correm, pra onde vão, pra acordar, eu e você Coisas não são o que parecem ser Olha pro fim, olha você Insatisfação eu sinto Durmo pouco, mas tudo o seu tempo Luto nessa vida todo dia rock'n'roll Abra a porta, acenda a luz, acorde pra acordar Todo dia a sensação, mundo vai camar Hoje não tenho medo e nem você também Pra onde eu vou correndo, eu descobrirei Oh, 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 palavra forte aumenta o som Oh, 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 bimbi de Sansão testar em comunicação Oh, 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 o universo em explosão Somos somos, somos, somos bimbi de Sansão Pra acordar Pra acordar Pra acordar Onde correm, onde vão, pra acordar, agora eu sei É uma festa, no Rio de Janeiro É uma festa, eu fico todo dia no marzinho De dia eu canto e de noite eu estudo, eu tento me entreter É tudo o som que vem lá do vizinho Ninguém gosta, não acontece nada, eu vou expor É uma festa No Rio de Janeiro É uma festa, eu esperei por isso o ano inteiro Vou levar discos, vou levar cines e eu vou mongar Lá sempre tem um pessoal maneiro Toque o que são, tipo me little fingers, toca aqui É uma festa Rio de Janeiro Oh, já está降ando Prontos Eu, 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 eu Punk é pra folgar Festa punk eu vou também Punk é pra folgar Eu, 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 eu também Punk e rock eu vou também Eu, 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 eu também Punk e rock eu vou também Festa punk eu vou também Pulsar É uma festa Rio de Janeiro É uma festa Rio de Janeiro É uma festa Rio de Janeiro Festa punk eu fico todo dia no bastinho Festa punk eu vou também Ahulia Ahulia Tô na cidade Tô no metrô Tô no aringeno Só pistolices Sempre quis Andar de trem De skate também Ahulia 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 Sempre quis Andar de trem De moto e de skate também Mesmo assim Mesmo assim não te esqueci Ahulia 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 Eu cresci Eu cresci Te procurei Agora é minha vez Ahulia Ahulia Comprar Comprar a nova onda crocante Biscoitos do sabor de natal Por ter nova onda crocante Cidadão se sente neutral Comprar ideologia de volta Não é o mesmo que inspirar Perceber, conhecer O que é pro grau Quero ver Não vem com a minha direção Não vem com modelos Não vem com todos que põe a você Só quer comprar Não tem gosto Paixão ou prazer Ostentar o que não pode ter Pode o mundo acabar Dois chope e não vão sair Imagens publicitárias Empate do seu senador Tipo subindo Não vai com a minha direção Ostentando o que não pode ter Impossivos gastando Sem perceber Não tem mais saldo no cartão Não tem mais nenhum Vale em pedaço É sempre um tosgo inútil Que só quer comprar Ostentando o que não pode ter Em você Ostentando Sem perceber Pode o mundo acabar Do shopping não vão sair Imagens publicitárias Invadindo o seu senador De consumidor Fundo em gol Fundo em gol Fundo em gol Comprar uma bermuda da moda Passando fome só por um mês Comprar os dias passando Pra não perder a promoção das três Comprar um celular machucante Um Deus pra de noite vencer Um travesseiro pra dormir com os canjos Moamba pra dar e vender Cala boca que chegou a hora O momento que tanto esperei É a nova promoção das seis Não tem gosto, paixão ou prazer Ostentar o que não pode ter Impossivos gastando demais Vivendo de futilidades Costume demais Não se satisfaz Ostenta lá na canal Compra no braço O pobre rapaz Não se satisfaz Esquece da fome e da ponta no braço Quem se atere a viver sem chocar ou xingar A prova é de um jogo sem fim Tente essa droga mudar Quem quer comprar fiado Só pode ser golpe ou saci E dribla você Te empurra ao carneiro Sempre tem alguém usando alguém Então inventa, experimenta e tenta quebrar Onde estão os meus botões Onde estão os meus botões Aqui, bem na camisa Se eu já sei quem sou O que quero e o porquê Sempre tem alguém sugando alguém Então inventa, inventa essa droga mudar Sempre tem alguém sugando alguém Então inventa, inventa essa droga mudar Já me cansei de esperar Música 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 Quem se atreve a viver sem chutar ou xingar A prova é de um jogo sem fim não dá Mas porquê? Sempre tem alguém sugando alguém Então se queixa, se fecha, se entrega a errar Olha lá, um ver que eu vou Que queixa, se fecha e não sabe o que faz Música Música Uou Vai da vertigem O ritual, mil turbulências, caos carnaval Vai entrar pro mundo raivocão Forte está, não é o bem ou só Vá de o ar, os ombros de atenção Volta a ser claro, torna a esquentar Pernou o mosquito, quem engoliu? Chegou o vento denso, quem ouviu? Monges com trajes de avatar Podem até voar Sondas da mente, desenhos de ter Quase ninguém pode ver Vai dar origem fundamental Inteligência sensorial Corre e vai buscar o que é seu Xinga e cai no barro seco Mó, viu o ar e o som já apareceu Sobe as montanhas, perto de um deus Chegou o mosquito, quem engoliu? Chegou o vento denso, quem ouviu? Não me queimei, andando na praça da faixa de caos É o bruto que casa, faz a crua na asa do meu peito Pode dizer, pode até correr Grito calado, cidadão amordaçado Foi quando olhei, o caos avistei O falso risquei, queimou seu Deus Na base eu pisei, um som nasceu Sem mais vertícias, sem mais sofrer Vai dar vertícias, um ritual Mil turbulências Caos carnaval Vai dar origem fundamental Mil turbulências Você me castra, não vai dar Você me empurra, deixa pra lá Olha você, outra vez, ou supressão Me vejo totalmente livre, sou do CNG pra você Faço, realizo, erro, voto, nada vai me deter Antes muito fraco, era o saco sobre a sua pressão Não é pra não ser, não pode ser Não adianta tentar Soltar Soltar O medo e os pontos liberar Soltar Paro o sombrem, tua estação Punk rock com violão Quando eu chegava pra tocar O alemão da marca vinha nos soldar A gente deprimido e tem somente um partilho de horror Gente, mostra-se esse seu problema pro apresentador Mas tem muitas vezes que o maldito vai só pra congelar Não é pra você, não pode ser e não adianta tentar Soltar Soltar Amar se os pontos liberar Soltar Outra vez Ter vontade se não são minhas escolhas, cara só por impulso Muito bem aculturado, perdido e notido enganado Não é pra não ser, não pode ser e não adianta tentar Soltar 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 O medo e os pontos liberar Soltar A más E os pontos liberar Soltar 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 A consciência reproduz A luz e o movimento Soltar 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 Centelha decaída, rompida, luz astral Não tem boca pra falar, nem orelhas para ouvir Não tem olhos para ver, mas não deixa de sentir Ele é um Buda, é um bode ou um papa de bigode Hey, Mr. Campbell, hey, Mr. Campbell Ele vem seus pontos fracos, esticando a flecha e o arco Hey, Mr. Campbell, hey, Mr. Campbell Agora seu Gamebo quer você, voluntariamente pra morrer Querem te pegar, ou pra subliminar, fácil de iludir Quem só eslaceia presente, é o militar vidente Hey, Mr. Campbell, hey, Mr. Campbell É um chefe de estado, me batia um emburrado Hey, Mr. Campbell, hey, Mr. Campbell Me levaram a janteta, o couture e a camiseta Hey, Mr. Campbell, hey, Mr. Campbell Agora seu Gamebo quer você, voluntariamente pra morrer Mr. Campbell, hey, Mr. Campbell Dream in the town Oh, 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 oh Yeah, Mr. Campbell, hey, Mr. Campbell Hey, Mr. Campbell, hey, Mr. Campbell Agora eu sei quem é que eu sou No Mesa, Mesa, esse meu lugar Agora eu sei quem eles são E o que argumentam pra despestar Quem usa em dos milênios Corre das túneis Vem doar, vai, vai e vai Hoje é do mesmo jeito Cubrou túneis Mas nos roubo a alma e a paz Em toda história vem esporte na arte Renovação Estou sozinho surfando o que passou Mas vejo muita escravidade Agora sim eu sei o que sou Sinto meu braço rasgando o ar Eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu sou Agora entrei em regressão Pra ver a peça do começar Agora eu sei quem é que eu sou No Mesa, Mesa, esse meu lugar Deus é dos milênios Ontem tudo Feito água Quero me quero me more Equip unknowns Infinitamente Caos, 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 caos A tarde esfria, acabou o dia, eu só tenho eco de uma fala sem parar, pra perturbar As pontes se rompem e o monte do que se esconde, vai inflamar Prensas que a guerra é com tanques, farda e munição, esquece do ar É só pra imprensa, divirtam os tomos Cê nasce, pra imprensa ou lá, lá, lá Enquanto o homem das novas vende, sopra esse o ar e muda o ar Agora é tarde a tarde, maioria clama de negrinho mesmo, seus jargões, pra se calar Sei que o silêncio é ouro, tal qual um bancouro de madra voar Vocês, na fecha, mascaram, fraqueza, letal Falam demais Sangue, estuda, pede, pede atenção Quem? Quem? Sangue, estuda, pede, pede a razão Quem quer te escutar? Sangue, estuda, pede, pede atenção Quem? Quem? Mente, morro, porta, evolução Quem? Quem vai te calar? Sorte eu ter diferenças Que fazem eu mesmo, firme da cabeça Força, onde não tem humor, não tem bom mais te alimentar Por quem? Fala, fala demais Fala sempre Fogo quer chegar Larga de mim Não me sugue assim Deu o fora já Parasitado Fala, bola Caos e medo afligem Um tormento intenso Vão te chutar Eles vão te caçar Sempre com armas da mão Há os que vão e ficam Sofrimento intenso Homem treteiro, soldados do rei Compre mais armas e abate alguém Roda o seu pai Na nuclear war Você tem que ter abrigo Abrigo nuclear Vová, gigantes, gêmeos, armados, sedentos, de morte e destruição Vares de verde e vermelho se findam Sombros e corvos se abraçam Na minha mente está a salvação Talvez a destruição Chipim plantado O segredo guardado O ramo é matar o pilhão Vová, gigantes, sanguos, cavalo, atacar Era de medo de estudos Era nuclear Gente, mais gente, semente, sem coração Enquanto o dedo guardado Enquanto o dedo guardado Escofe, sombra Foda então Guerra 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 Na guerra Infinita é a dor mutilando Ocorso Propagando Ódio Discórdia E terror Na guerra Desespero Entormento Divergente Repressão Tortura Sentada Em minha mente Na guerra Corpos Mortos Trapos Restos Ritos Gritos Tiros Rasgou Na guerra Não pode olhar Não pode rolar Não pode sentir Não pode escutar Bombas, gigantes, tênis, armados, sedentos, de morte e destruição Vales de verde e vermelho Se findam Sobras e corpos Se abraçam Na minha mente Está a salvação Talvez a destruição Chipim plantado Segredo Guardado O roubo É matar O pilhão Bomba gigantes Eu não vou Os cavalo Atacar Era de medo O dia Subiu Era nuclear Gente Não é gente Sem mente Sem coração Enquanto o dedo Não está a prisão Minha força E não Guerra Terra Error Terra Error Todo minha mente Está a salvação Ou talvez a destruição Terra Terra Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal